Municipal de Esposento, Esposento de Esbilo, a empresa municipal, também organizadora deste evento. Hoje estamos aqui então para o BTP Orientação no Conselho de Esposento. Suponho que seja uma atividade fácil de interpretação. Já vieram também algumas pessoas perguntar, não têm grandes emoções. A equipe não classifica. Estão a perceber? Os quatro elementos têm que seguir. Era importante que seguissem sempre acompanhados uns com os outros, que é para, pronto, não haver um que vá para um ponto e o outro que vá para outro e que se percam até. Saiu a corrente, alguém parou, viraram num cruzamento e ninguém sabe onde é que está. Este é um ponto importante. Vai haver algum abastecimento nos locais, nomeadamente água, para que vocês possam colocar... Resпон richtige Las Puências Partido Ofrelines O Unido O Unido O Unido Ótimo O Unido O Unido O Unido Fundação O Unido É o Unido O Unido O Unido O Unido O Unido Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 As classificações estão expostas ali na mesa.